A Funarte lançou programas de incentivo a artes visuais, circo, dança, música e teatro. As inscrições vão até agosto e o governo federal vai investir 52 milhões de reais. A Fundação Nacional de Artes apresentou o Funarte Retomada, programas de fomento para a política nacional das artes, que investirá inicialmente um total de 52 milhões de reais nas áreas de artes visuais, circo, dança, música e teatro. As inscrições de projetos vão de 13 de julho a 28 de agosto e os contemplados serão conhecidos em novembro. Para formular programas que pudessem estar de mãos dadas com quem tece a rede produtiva das artes e promove o acesso da população aos bens artísticos e culturais. Primeiríssima etapa das nossas entregas, que já soma um investimento imediato de 52 milhões. Ao longo do próximo semestre serão apresentados outros programas que juntos totalizam a destinação de mais de 100 milhões do orçamento direto do governo federal. Além do fomento para este edital, também foram apresentadas linhas de orientação para as próximas políticas culturais. O MIC está dialogando com as empresas parceiras da cultura para que entendam o valor da lei de fomento, da lei Rouanet, para sensibilizar e patrocinar as produções culturais das regiões norte, nordeste, centro-oeste, porque o setor artístico e cultural brasileiro emprega 7,5 milhões de trabalhadoras e trabalhadoras no Brasil inteiro. A fundação também lançou o Prêmio Funarte de Mestres e Mestras das Artes para pessoas com idade superior a 60 anos e que tenham uma trajetória estabelecida na área cultural. Será 1,6 milhão para a premiação de 16 mestras e mestres com idade igual ou superior a 60 anos e atuação há pelo menos 10 anos no Brasil e que tenham as suas trajetórias reconhecidas e detenham um notório conhecimento, sendo referências para os seus territórios e comunidades.